Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro. Os Criadores. Erisvaldo Borges e Antônio Madureira. O Nordeste Brasileiro possui um grande número de características geográficas, sociológicas e culturais em comum para que o classifiquemos como uma região. Porém, é uma região muito extensa, que teve uma ocupação muito desigual, o que faz com que as características individuais sejam mais fortes e significativas. Num estado imenso como a Bahia, falar de uma só música regional é excesso de reducionismo. Mais acertado seria falar das músicas baianas, as quais, aliás, são um mundo à parte da música do Maranhão ou do Ceará. O que há em comum a todas as músicas nordestinas é a presença de instrumentos de cordas dedilhadas, mais especificamente o violão e a viola. Porém, há estados como Pernambuco, onde o violão solista se desenvolveu de uma forma mais plena, e estados onde acesso a uma instrução formal em música ainda é novidade. É o caso do Piauí, que atipicamente tem mantido uma cultura rural ainda forte, produzido pouca música popular de repercussão nacional, e se mantido tímido na expansão do ensino de música clássica, se comparado com os estados vizinhos. Ao contrário dos outros estados do Nordeste, o Piauí foi colonizado do interior para o litoral. Em consequência, a cultura praiana não predomina, e Teresina é a única capital nordestina que fica no interior. Historicamente, isso fez com que informação vinda de fora custasse mais a chegar lá. Em consequência, a música piauiense ainda tem uma forte base na atividade das bandas municipais e dos violeiros. É surpreendente, então, que o Piauí tenha produzido um violonista e compositor da categoria de Erisvaldo Borges. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ouvimos de Erisvaldo Borges, baião, com o autor ao violão. Erisvaldo nasceu na cidade de Picos, em 1970, e seguindo a moda da época, aprendeu meio que sozinho a tocar guitarra elétrica. A necessidade de tocar em festas e bailes fez com que aprendesse uma enorme variedade de estilos, do regional ao rock'n'roll. Em 1987, faleceu André Segovia, o mais importante violonista do século XX. A televisão mostrou um clipe de 15 segundos de Segovia tocando. Erisvaldo assistiu e imediatamente decidiu que iria aprender violão clássico. Aprendeu também sozinho, já que não existiam professores de violão por música no Piauí. Isso só acontece no Brasil. A televisão mostrou de Amém. 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 Ouvimos de Erisvaldo Borges, Chuva Matinal, com o autor ao violão. Nos anos 80, Erisvaldo Borges fez o que pôde para aprender, contando com a ajuda de colegas e frequentando cursos de férias. Formou-se em Educação Artística e, em Campos do Jordão, no festival, contou com a ajuda e a admiração de Turíbio Santos, que foi fundamental para que ele perseverasse. Em 1996, lançou seu primeiro CD, com composições próprias, obras clássicas e arranjos de música popular. Erisvaldo Borges serve ao ambiente cultural do Piauí, que é peculiar. Apesar de ser o estado mais pobre da nação, a distribuição de renda é razoavelmente homogênea. Em consequência, o público sabe o que quer. Erisvaldo diz que seus modelos são Bach, Paganini, Segovia, Paco de Lucia e o guitarrista de heavy metal, Ingrid Malmsteen. Suas composições refletem esse ecletismo. Apesar de ser o estado mais pobre da nação, confessa olà. Se Vera constitui o resultado mais pobre da nação, pausa Legenda Adriana Zanotto 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 Ele tem formado inúmeros estudantes, atuado em todo tipo de situação e há alguns anos criou o Festival Internacional de Violão do Piauí, que é hoje um dos maiores eventos no calendário do violão no país. Como diz o escritor piauiense Cineia Santos, a música de Erisvaldo Borges faz um extraordinário bem à autoestima do piauiense. É uma clara demonstração de que somos capazes de grandes realizações. A música de Erisvaldo Borges A música de Erisvaldo Borges Amém. 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 Ouvimos de Antônio Madureira, romançário Com o autor ao violão e Rodolfo Strother no baixo Nascido no interior do Rio Grande do Norte, em família musical Antônio Madureira mudou-se para o Recife aos 17 anos Para estudar composição e violão clássico na Escola de Belas Artes No Recife, ele conheceu o escritor ariano Suassuna Que já era uma celebridade e que começava o movimento armorial Suassuna ficou impressionado com o talento de Madureira E eles encontraram uma comunhão de ideais Já que o jovem violonista queria aplicar uma visão erudita Ao trabalho de pesquisa da música folclórica Em 70, Antônio Madureira tornou-se um integrante do quinteto armorial Que marcou a época e que atingiu celebridade nacional E as suas reverberações ainda se fazem sentir na cultura nordestina hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Disse que o movimento armorial tentava romper as barreiras entre o popular e o erudito, mas o que quer dizer exatamente esse lugar comum? O que constitui a filosofia do movimento armorial? Bem, Suassuna não queria romper barreira alguma. Ele queria, na verdade, criar uma cultura erudita nordestina, que só marginalmente levasse em conta a tradição cultural da Europa Ocidental, calcada num programa vagamente marxista e propositalmente provinciano, que abarcava as artes visuais, a música, a literatura e as artes aplicadas. A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvimos de Antônio Madureira, toada e dobrada de cavalhada, interpretada pelo quinteto armorial. Deliberadamente, a filosofia estética do armorial evita os modelos europeus de instrumentação e estruturação musical e toma emprestados elementos selecionados do período medieval e renascentista, mas só na medida em que se configuram relevantes para a formação da cultura nordestina. Este processo de composição, que Suassuna também emprega nas suas obras teatrais, exige um considerável grau de erudição e um total desapego, e resulta numa música estudadamente simples, de caráter arcaizante, repleta de inflexões modais, que parece estabelecer uma sincronicidade entre a Alta Renascença Europeia e o modo de vida do sertanejo em vias de extinção no século XX. Ouvimos de Antônio Madureira 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvimos de Antônio Madureira, Rugendas com autor ao violão e Rudolf Streuter ao baixo. Depois de dez anos de atividade, o quinteto armorial se dissolveu por brigas internas em 1980 e seus integrantes seguiram as carreiras solo, mas sua influência ainda se faz sentir em artistas como Chico Saenz ou Lenine, por exemplo. Antônio Madureira formou ainda o quarteto Romançal, que continuou a filosofia do armorial com algumas concessões. O armorial, por exemplo, preferia a sonoridade rústica de instrumentos folclóricos exclusivamente. O Romançal usa uma formação de flauta, violino, cello e violão que permite que a música seja, em teoria, tocada em qualquer lugar do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvimos de Antônio Madureira uma adaptação de um canto gregoriano Salve Rainha, interpretado pelo quarteto Romançal. Antônio Madureira tem mantido uma atividade bastante intensa como solista, como compositor de música sinfônica de câmara, autor de trilhas sonoras e de arranjos para outros artistas. Isso tem contribuído para a formação de uma sonoridade que é hoje facilmente reconhecível por qualquer frequentador de cinema e de teatro. Entretanto, Madureira tem se tornado mais aberto na sua abordagem musical e algumas das músicas mais recentes passam ao largo da orientação nacionalista. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto